De acordo com dados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 2023 foram registradas 78 denúncias de violência policial. O número é quase o dobro de 2022, quando foram registradas 40 denúncias. A gente teve praticamente o dobro de denúncias esse ano de violência policial e elas têm uma série de características. Uma delas é territorial, quando algum batalhão pratica mais violência com a população, ostenta mais violência nas abordagens policiais. Também a violência de grupos especializados, no caso da Polícia Militar, grupos táticos, que às vezes ostentam violência desproporcional contra a população. Nesses dois casos, há alvos específicos, especialmente jovens negros, pessoas em situação de vulnerabilidade que fazem a denúncia no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Casos de violência policial se concentram principalmente nas regiões periféricas e a maior vítima é a população negra. O aumento da violência policial no DF significa também o aumento da violência contra a população negra, contra a juventude negra. Então, a gente sabe que a gente tem que estar se reunindo, se organizando para fazer enfrentamento contra a violência policial. A gente tem que se reunir para lutar pela vida das pessoas que estão sendo assassinadas, que estão sendo violentadas. As denúncias de violência policial registradas na Comissão apontam desde práticas discriminatórias, ameaças, abordagens truculentas, perseguição até prisão ilegal e mortes. Uma série de denúncias diferentes que chegam à Comissão de Direitos Humanos não são apenas direcionadas à Polícia Militar do DF, mas também à Polícia Civil, à Polícia Penal. E nós levamos esse documento ao secretário de Segurança Pública, que, para além das medidas que têm que ser tomadas de investigação, apuração nas corregedorias, que hajam também medidas preventivas, para que haja formação dos policiais, para que haja uma voz ativa do Estado, para que não se naturalize a violência policial. Afinal, nós estamos falando de uma política pública, que é a política de segurança, que ela é fundamental para a sociedade com respeito à dignidade e aos direitos humanos. Entre as saídas apontadas pela Comissão, está o uso de câmeras para monitoramento da atividade policial, além de uma formação mais humanizada. Polícia, vamos acabar, todos os três, bora, bora, sai daí, bora, 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 que você é rápido.